O grupo Estrelas do Mar de Tramandaí realizou nesta quarta-feira no Palácio Piratini uma homenagem ao governador. O grupo celebrou a tradição do Terno de Reis, inspirado na história bíblica dos três reis magos. A homenagem foi organizada pela Secretaria de Cultura do Estado, com o objetivo de valorizar a tradição trazida para o Brasil pelos colonizadores luso-assorianos.